Testando? Alô? Agora vambora Se licenciado pela Capcom Pera aí, eu vou fazer um negócio seguinte Agora eu vou fazer um negócio aqui, pera aí Eu vou tirar isso aqui Pera aí, não fala nada Deixa eu gravar meu vídeo em paz Produção pela Capcom Oxi Exatamente isso Mega Man X2 E essa bosta dessa câmera não foca Ah, dane-se É, cara Mega Man X2 Eu vou pular intro, tá? Pulei a intro Ah, é, a câmera focou Mas o que eu tô com medo é que a câmera não foca E a gameplay inteira, ô, pera aí Opa Ah, mano, eu tô com medo de não focar direito Mega Man X2 No último vídeo eu tinha zerado o Mega Man X Sigma falou que ele voltará E vai voltar mesmo Vambora Só vou deixar claro que eu não sou bom no Mega Man X Do Mega Man X2 Pera aí Pera aí Pera aí Bom, vamos lá Ai, droga Os botões são os mesmos, né? Eu só vou deixar claro que eu não sou bom no Mega Man X Nem no primeiro Vambora Aqui tem que subir rápido, né? Meu Deus Vambora Eu deixo aqui, né? E vamos ver o que eu encontro Esse robô Que também é muito fácil derrotar Morreu Ah, já morreu O robô é... O robô é... É easy Ele é easy Easy de derrotar Pronto, né? Foi Aí aparece Esses Esses três robôs internacionais Contratados Para matar o Mega Man X Que eu não sei quem é É o Violin, Sergis O Agile Pô, ele não parece todo um testador Mas alguma coisa não está errada Ele é poderoso Nós, Meryx Estamos prontos Sim O plano está procedindo Coleciona a procedição Está indo Os problemas Para controlar Agora a parte favorita Temos aqui os oito chefões Bom, eu vou continuar no Elgator Que ele é o Elgator O Elgator Um dinossauro famoso Aqui, ó Pronto Aqui é Mega Man Existe uma área Que eu não sei como é que vai Essa área aqui, ó Muito pela frente Eu vou ir lá Aqui tem uma armadura, né Aqui, ó Pronto Aí eu saio dessa armadura, né Tem um coração Que é impossível a gente pegar Mas precisa Pegar um certo item Que eu não sei qual item Para pegar esse coração Mas não Ali em cima tem uma vida, né Mas Acho que não é necessário, né Porque é muito arriscado Peraí, como é que manusei o botão? Ah, tá Entendi Ó Vou morrer Aqui no fundo Ai Tem uma vida Boa Assim, ó Aqui em cima de um negócio Que eu não sei se dá para entrar ou não Sei lá Agora eu vou ir no Well Gator Well Gator Você já era, meu filho Aqui tem que ser muito calculista, né Você tem que ser muito permissional Eu tenho um negócio Aqui Joe A menina Bom Música Assim, ó Como eu sei Compra o hotel E o outro Que那么 Ah, droga Eu tô falhando miseravelmente Ah, droga Ele mudou de padrão Meu Deus, eu vou morrer Já era Ué, a parte da A parte da fechadura mata Ah, eu não sabia, né, jogo Mas também é muito chato Pô Ué, o Gator Isso é muito chato Ah Nossa Nossa Cuidado Ah Nossa Mudou de padrão Nossa Aê Destruiu o Gator Consegui Toma ali Destruiu o Gator E eu peguei o... Spinwell Yes E eu não sei qual vai ser o próximo chefão que eu tenho que enfrentar Porque sei lá Segui pela lógica Dos chefões Eu não sei, né Eu nem memorizei aqui no MHMX2 Peraí, tem que ver aqui direito Eu tenho que ver tudo isso, cara Por moral Peraí, cara Qual vai ser o próximo chefão? Para de falar Para de falar Para de falar Para de falar Quem é o próximo? Porque eu não sei quem é É quem? É quem, hein? Mostre-se Revele-se Ah, é o... Ah, já sei quem é Ok, então Tá, eu vi Para de falar Deixa eu focar em paz Deixa eu gravar aqui Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Cadê? Agora Agora o próximo Vai ser o... Morpimote A borboleta das alegrias Morpimote A sucata do... Do junk mesmo Pronto Podemos continuar Existe uma área Que só o wellspin Pode fazer Eu acho Eu acho que é só o wellspin Que eu vou ganhar uma madura Eu conheço o jogo, tá? Eu só não sei a ordem dos chefões É isso que eu não sei Sei de tudo Pelo menos os chefões É, parabéns Viu? Sei lá Era aqui Ah, era aqui, né? Ah, era aqui Ah, eu vou ganhar uma madura Ah, mano Oi, Doutor Will do Futuro Megaman X Entra nessa cápsula Eu tenho uma modificação Uma nova armadura Do corpo Que aí Com a absorção de dano Interferir pelo... Pela grande explosão da energia Aê Yeah Isso é Megaman X, cara Careca, cadê o botão de apertar? Ah, tá Tá aqui Peraí Ah, tá É o G-Crush, né? Isso Boa, garoto Sobrou nesse jogo Ai, droga Agora vai ter um mini-boss Ah, sim Nesse jogo Tem corações Também Nesse jogo Tem corações Não Ah, droga Ah Bom-bom-bom-bom Pang-parang-pang-pang Tchau, tchau. Vira pra cá. Aê. Destruiu o miniboss. Eita, feura. Eita, feura. Não, 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 não. Ah, perdi coisas. Ah, dá pra subir na escada. Ah, burro. Não, não, não. Tchau, tchau. Oh, louco. Ah, não tem nada nessa porta. Jogo maldito, por quê? Por que você não me revela as coisas? Tem que tomar com esses espinhos porque eles matam esses espinhos aí. Ah, não tem nada. Não tem nada. Por que você vai? Basta o fundo. Basta o fundo. Isso aí. Basta o fundo. Vamos lá. Mano, onde é que tá o coração deste jogo? Opa, um mini-chefe. Eita, piorão, mini-chefe. Ah! De novo? Abaixa isso aí, antes que eu tomo um flag. De novo, mano. Ah, quase peguei o ele. Da próxima vez eu pego ele. Ah, quase peguei o ele. Ah, quase peguei o ele. Abaixa isso aí, pessoal. Agora vai ser o Morby 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 Ó Ah é uma borboleta Então ela vai dar um Emakatsu É casulo mesmo Meu Deus É difícil Meu Deus Ah Meu Deus Agora vai virar uma borboleta é isso? Pode vir Pode vir Eu morri Eu morri Obrigado O ponto fraco dela é o É o Spin né Não é o Spin sei lá Nossa Isso vai Corre Ah droga Nossa Pronto caiu Vai virar uma mariposa Uma mariposa Ah Meu Deus Para Deixa eu ver se o Spin funciona Caraca eu me joguei contra ela Eu sou muito idiota Eu confundi os botões Caraca Eu sou muito idiota É um divino É um divino né É Meu Deus Ó vai sair Caraca velho Será que o Do Spin well mata Do Spin well mata Do Spin well Mata não né Mata não né Meu Deus Uai Tá pera aí Eu vou me concentrar um pouquinho aqui Porque tá difícil Eu vou me concentrar aqui Pera aí Concentração Total Jogar Mega Man 2x Quer dizer Mega Man x2 é difícil Jogar Mega Man 2x Quer dizer Mega Man x2 é difícil Toma tia Pode vir Mariposa assassina Pode vir Mariposa assassina Errou Ah até que você é fácil Não é não não é não Taís não Ó mudou de padrão Ah droga eu vou morrer Explosão total Explosão total Explosão total Deu em nada Meu Deus do Céu Ae derrotei o morte morbi Morbi morte sei lá Morbi morte sei lá Ae Conseguiu Fua! Qual é a arma que eu peguei? Eu não sei. E a arma é? Slick Shot. Não. Silk Shot. De novo os caras que querem matar o Mega Man. Sigma. Ah, ele vai voltar. Sigma queria matar. Ele é quieto e formigável. Bom, ele não é o nosso Merrick. Nós vamos ter que vir. Olá, quem é esse cara aí? Dr. Ken, o que aconteceu? Um grupo de Merrick querendo matar você. São X-Hunters. Eles foram contratados para matar você. É. Nós estamos nas partes do zero. Se você seguir a gente e nos derrotarmos, vai ter as partes do zero, chance. O zero tem um controle. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, o zero tinha morrido no Mega Man X. Mas o Dr. Ken tá falando que é uma bolsa de resucessão. Então temos que voltar as partes do zero. A todo custo. Tá bom. Vou fazer isso. Bom, galera. Espero que você... Eita, piura. Espero que vocês tenham curtido esse jogo de Mega Man X2. Espero que vocês tenham curtido e até mais. Fui. 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 Fui.